Primeiramente, quero agradecer o convite feito pelos professores Daniel Abrão e pelo professor Nathaniel Gomes de poder partilhar dessa breve boda de conversa, alusivo, dentre outras coisas, aos 10 anos do Lupec, que se avizinha, digamos assim. E também dizer que a minha aproximação com o Lupec, embora seja recente, desde dezembro de 2019, vai completar dois anos agora, o que fomenta parcerias interinstitucionais, uma rede que congrega pesquisadoras e pesquisadores, principalmente histórias em quadrinhos, como é o caso. Então, acho que uma primeira coisa importante para fomentar o bate-papo, não obstante isso que já deve ter sido mencionado pelo professor Nathaniel, é essa oportunização que o Lupec faz da construção de redes de pesquisas entre a UEMES e outras instituições pelo nosso país e também instituições internacionais. No meu caso, em particular, parceria com a Universidade do Estado do Pará, a UEPA, onde eu atuo. Eu acho isso importante e, com o advento, digamos assim, do canal do Lupec, especificamente desde o ano passado, em função também da pandemia da Covid-19, se, por um lado, nós tivemos restrições de ações e projetos no âmbito presencial, por outro lado, o canal do Lupec, como um dos projetos específicos dentro do Nucle, o canal do YouTube, ele potencializou essa rede, essas interconexões, essas parcerias interinstitucionais ao longo do ano passado e ao longo desse ano, de 2021. Isso fez com que nós pudéssemos partilhar projetos, partilhar metodologias de pesquisa, partilhar divulgação científica para um público mais amplo. E eu acho importante também, neste ponto, frisar isso. E aqui eu vou me ater mais a esse projeto específico, que é o canal, porque é onde eu tenho atuado em parceria com os professores e demais pesquisadores e pesquisadoras do Nucle. O canal amplificou muito as possibilidades, não somente de divulgação de pesquisas da linguagem das histórias em quadrinhos, mas das artes, de uma forma geral. E, se nós quisermos ampliar mais ainda, o que a gente chama, grosso modo, de cultura pop, que é a interface entre a linguagem e a arte quadrinística com outras linguagens, com outras artes, como o cinema, a música e por aí vai. E o canal, hoje, eu conversava com o professor Nathaniel, me surpreendo positivamente com a grande expansão que o canal teve em um espaço relativamente curto de tempo. São muitos vídeos, ele já passou os dados aí para vocês, são muitos vídeos, mas não só quantitativamente, mas qualitativamente, os programas do canal, eles transversalizam com os mais diferentes campos temáticos, dentro dessa cultura pop, mas também entre as mais diferentes áreas do saber. Isso é muito importante também. Embora emane um projeto de um programa de letras, a literatura e linguística, o núcleo é profundamente transdisciplinar. Então, nós temos ali a colhida das áreas de história, da área de geografia, das áreas de ciências da natureza, de uma forma ampla, matemática, física, química. A área ao qual eu faço parte é a área de ciências da religião e teologia, ciências sociais, psicologia e por aí vai. Então, é um núcleo transdisciplinar. Isso é extremamente importante para uma consolidação do núcleo, enquanto divulgação científica, também para um público mais amplo. um público que não está restrito a intramuros dentro das nossas universidades. Então, tudo isso para dizer os efetivos propostos da importância do NUPEC para essas múltiplas dimensões de potencialização e realização de saberes. Isso é extremamente importante. Então, acho que, por uma palavra inicial, eu gostaria de reforçar isso a partir de um olhar de um pesquisador que não é um pesquisador aí de dentro do métier do NUPEC. É um pesquisador que vivencia a pesquisa numa outra instituição, numa outra realidade muito diferente, aqui a partir da região norte do Brasil, eu falo de Belém, do estado do Pará, e de poder também, como forma de, para quem não está aí dentro do NUPEC, testemunhar o alcance, a recepção do NUPEC nas mais diferentes instituições, universidades e outros grupos-alvo da sociedade brasileira. Então, parabenizaram o NUPEC por isso. Então, eu acho que, como eu falei no inicial, seria essa. e aí me direcione aí no esquema, na metodologia que vocês estão adotando na roda de conversa. Esse foi o Takes do NUPEC. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O NUPEC é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. E ativar o sininho de notificações 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 e ativar o sininho de notificações